E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, nós vamos focar aqui na... E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, vamos focar aqui na invasão aqui, pra poder abrir aqueles caixotes ali galera, no terminal ali, que a gente precisa pegar itens raros que tem lá. E nós vamos com tudo, mas antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, e logo em seguida, uma parada muito séria, canal 2 do Tubarão está ativo, focado no Free Fire. Não vai ter Free Fire aqui, vai ser no canal 2, você que considera o Tubarão, gosta do Tubarão, é fechadão com o Tubarão, primeiro link na descrição, corre lá, se inscreve, assiste os vídeos, compartilha com amigos de vocês e deixa o like. Mas galera, é pra assistir, se você não for fechar com o Tubarão no canal 2, porra, não vai, entendeu? Só vai se realmente tu for fechadão, fechadão mesmo, vamos lá, vamos lá fazer uma brincadeira aqui, ó, já matamos todo mundo aqui, tá? E vamos ver aqui, ó galera, ó, nós temos 8 paradinhas dessa daqui, a gente tem que pegar, trocar por verde, e a verde trocar por azul, então vocês tem que se ligar que a gente tem que matar muito, pra gente poder pegar essas azuis aqui, tá? Dá pra trocar ali nos 5 caixotes ali, tá? Só vale a pena se você trocar pelas azuis, beleza? Esse é o grande detalhe aí, vamos lá com o nosso Zuzu aqui, nosso Zuzu tá com sede, vem Zuzu, boa garoto, vamos lá, vamos lá, vamos apertar aí, começar aqui, nós trouxemos o biscoitinho do Zuzu, beleza, show, trouxemos o biscoitinho do Zuzu, show, boneco! Ha, 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 moleque! Vamos lá, vamos pegando aí, ó, vamos pegando o que a gente vai fazer só até a gente completar as paradas, beleza? Então vamos lá, isso aí, vai ser isso aí, beleza, show, largo o aço, largo o aço, borrar, moleque! Isso aí, a gente vai economizar bala não, cara, a gente vai economizar bala não, beleza? Vamos com tudo, vamos com tudo aí, rapaz, não tô dropando nada, é macumba, é essa, rapaz? Que isso, moleque! Beleza, não dá pra fugir dele, que eles correm muito rápido, tá? Ih, rapaz, a arma acabou, a arma acabou, nem vi, beleza, beleza, vamos pegar aqui a 12 logo aqui, galera, vamos estrupiar eles, vamos lá, come aí, show! Pera aí, vamos, beleza, show de bola, vamos botar aqui assim a 12 mesmo, que a 12... Beleza! Ah, moleque! Vamos lá, tem que ser ligeiro aqui, entuba! Boa, boa! Boa! Aí, esses gordão aqui, ó, porra! Não pode tomar porrada do gordão, hein, galera, não pode tomar porrada do gordão! Beleza, beleza, beleza! Mete o pé aí! Ah, tuba, não pode, tuba! Pô, esse gordão também é nojento, malandro! Toma! Hi, 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 moleque! Ah, lá, só ele dropou, mano, que isso! Não acredito nisso, mano! Tá um roubo fudido! Beleza! Boa, 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 boa! Foge do briguento, foge do briguento! Ai! Ha, 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 moleque! Você vira o corpo... Vira o corpo dele... Esticado, explodiu! Explodiu no Zuzu! Não! Boa! Trouxe um biscoitinho pro Zuzu! Zuzu cansou! Jesus! Morde ele, Zuzu! Morde ele! Vai, morde ele! Isso! Deixa eu pegar aqui a outra arma aqui, galera! Deixa eu pegar uma outra arma aqui! Deixa eu pegar uma glockzinha aqui! Beleza! É porque a glock tira pouco sangue dele, né? Beleza, beleza! Não dropou nada, tá? Depois a gente vem aqui! Vamos pegar isso aqui? Show de bola! Tem a glockzinha aqui! A glockzinha a gente vai detonando todos aqui na glockzinha! Caraca, já fizemos seis, cara! Estamos sinistro, hein? Beleza! Não pode tomar porrada dos gordões! Tira muita vida! Ah, o gordão bateu, cara! Tem que tomar ligeiro, porque aquele ali explode, hein, galera! Ah, peguei o gordão! Sem querer! Ó, não falei! Tem que tomar cuidado, que aquele explode! Ele vem! Beleza! Ó, moleque! Cadê ele? Cadê ele? E ela pelou! Ficou peladinha, neném! Beleza! Agora a gente faz esperto aqui, hein! Beleza, beleza! Vamos pegar o... Laranjinha! Mas tem arma pra caramba! Tem arma pra caramba! Dá pra pegar os dois de boa! Beleza! Show! Uh! Caraca! Trinta, malandro! Caraca! Já bateu pra caramba, mano! Vamos equipar ela aqui, ó! Vamos equipar ela aqui! Show de bola! O que eu vou fazer? Vou botar a doze aqui, cara! Vai ser a doze! Vamos beber uma água aqui! Show! Cadê? Bebe uma água aqui! Quando o Zuzu ficar bolado, a gente usa o biscoitinho, galera! Usa o biscoitinho! Caraca! Olha isso, cara! Não dropou nada! Que macumba é essa, malandro? Que fi! Não ferra! Beleza! Show! Boa, Zuzu! Zuzu vai mordendo eles aí, a gente... Ai! Porra! Ainda bem que eu cancelei! Beleza! Show de bola! Cachorro! Cachorro tá aparecendo cansado! Eu sei disso! Boa! Capotou! Boa! Ai! Explodindo! Explodindo ele! Bora, neném! Vem, neném! Boa, 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 boa! O gordão aqui é frenético! Aí, aquele ali... O que a gente vai fazer? Vai cagar o aqui, né, galera! Vamos com a glockzinha! Beleza! E ela... Protegeu! Pega ele, Zuzu! Pega ele, Zuzu! Zuzu tira só quatro, malandro! Tira só quatro de vida dele! Cadê? Vamos de doze de novo? Essa doze aqui tá miada, né, cara? Beleza, vamos lá! Nível sete já, hein! Tô indo pro oito, ó! Ai, errei! Beleza, beleza, beleza! Ih, o Zuzu tá cansadinho! Na próxima eu dou biscoitinho pra ele, moleque! Tuba, como é que você conseguiu o biscoito? Na invasão, galera! Na invasão! Sempre nas invasões tu consegue boas coisas! Boa! Boa! Boa, garoto! Vamos que vamos! Show de bola! Show de bola! Pensei que te... Ah, dei molinho, mané! Beleza, beleza! Ele vai cair aqui agora, ó! Ah, 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 moleque! Bora, Zuzu! Levanta! Caraca, moleque! Tão gastando arma pra caraca! Mas vale a pena, galera! Vale a pena, beleza! É uma dica que eu dou pra vocês! Se você souber... Às vezes você nem precisa dessas armas todas, tá? Eu tô vindo aqui porque eu tô gravando! Beleza? Beleza, vamos lá! Vamos pegando os itens aqui, beleza! Show de bola! Cadê o biscoitinho? Cadê o biscoitinho? Vamos usar o biscoitinho! Show! Zuzu, tá fortemente armado! Estamos com o vídeo! Dá pra trocar por dois... Caraca, tá complicado aqui, moleque! Dá pra trocar por dois verdes só, hein! Precisa de muito! Precisa de muito, galera! Precisa de muito aí! Vamos lá, vamos lá! Aperta aí! Começar aí! Show de bola! Tá maneiro! Beleza! Será que a gente consegue um verdinho aí, galera? Será que a gente consegue? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! É, galera! Infelizmente estamos aí, ó! Não dá mais! Não dá mais, ó! Infelizmente não dá mais! Vamos lá! Vamos lá trocar essas paradas lá! Depois eu volto com mais calma pra poder pegar o restante! Beleza? Nosso cachorro aqui tá zoadão aqui! Beleza! Show de bola! Vamos lá! Porra! Caraca, mano! Olha o nível que nós chegamos aqui, ó! Vamos ver aqui, ó! Nível 27! E vamos ter que desistir! Entendeu? Vamos lá! Vamos trocar aquelas paradas todinhas lá! Beleza! Pega aí uma aguinha aqui, ó! Pra poder ficar top! E galera! Não deu pra abrir todas! Vamos ver se eu não fiz as contas erradas, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos trocar aqui no candango aqui! Beleza, ó! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Não deu nem pra trocar por outra aqui, ó! Galera, ó! Só deu pra pegar dois caixotes aqui! Depois a gente vai lá, galera! Depois a gente vai lá de boa, lá! Beleza! Vamos trocar logo esses dois aqui, ó! Vamos colocar logo aqui esses dois! Terminar essas paradinhas aqui! Show de bola! Vamos colocar esses dois aqui! Eu vou pegar só se for o azul, tá, galera? Não tem jeito, ó! Olha isso aí, ó! Veio uma... Toma, ó! Doa, garoto! Olha isso! Nova modificação aqui, ó! Pra gente! Tá bonito! Vamos pegar tudo que tem direito aqui! Vamos pegar tudo que tem direito aqui! Opa! Não! Essa daqui é repetida aqui, ó! Show de bola! Conseguimos umas paradinhas legais aqui, hein, galera! Duas lentezinhas aqui! Cola! Tá bonito! Tá bonito! Não conseguimos circuito, mas deve a gente conseguir depois! Valeu! Tomo junto aí, galera! Um abração! Foi!